Entregar resultado. Nós somos uma máquina de entregar resultado. Com muito foco e energia, trabalhamos para um único objetivo, transformar a vida do empreendedor. Somos uma grande equipe e estamos sempre em movimento para pintar esse Brasil de verde. Desde organizar as nossas máquinas no CD até entregá-las nas mãos do nosso cliente. A gente instala, desinstala, entrega, troca máquina, reverte, tria, estoca, atende, encanta. Vê o amigo? O caminho é longo, mas aqui a missão é certa. OS dada é OS cumprida. Com a garra de um verdadeiro campeão e o foco de quem faz acontecer, somos apaixonados. Assim como cada time tem o seu jeito de fazer as coisas, na logística temos a nossa essência, humildade. Construímos o resultado final juntos. Cada time é dono de uma etapa e precisamos de todos em sintonia. É como na Fórmula 1. O piloto ganha e a equipe também. Com dedicação, atenção e segurança. Integridade. Aqui temos tolerância zero a atalhos. O caminho nem sempre é fácil. Carregamos e guardamos pelas avenidas e cidades nossa cultura e valores como verdadeiros guardiões. E mesmo com nosso escudo protetor, nos vestimos também com cautela. E paixão. Faça chuva, faça sol. Estar aqui é uma oportunidade única. Cada experiência vale a pena ser vivida e compartilhada. Cada missão é uma nova oportunidade de enfrentar e aprender. Mais do que entregar à Stone, conquistamos corações. É no dia a dia, botando no balcão do empreendedor as realizações de toda uma companhia. Movidos por um propósito. Somos todos Angels.